Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Thiago Laser Game e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E eu trago para vocês nada mais nada menos do que Call of Duty Advanced Wi-Fi. Vamos lá, partiu galera, vamos ver que bicho vai dar aí. Vamos botar aqui o modo multijogador. Aquele modo online básico. Obtendo perfil. Vamos lá, vamos buscar o jogo aqui. Para a gente poder jogar na partida online. Vamos botar uma da banda da equipe mesmo. Tomara que caia rápido aqui no servidor, cara. Opa, foi rapidinho. Vamos lá, só aguarda agora. Para começar o tiroteio. Vamos jogar aqui no mapa coming back aqui. Lembrando que é o mata-mata em equipe. Beleza? Vamos lá, eu estou extraindo um pouco a sensibilidade, cara. Vamos ver se eu consigo fazer um menos pior agora, né? Galera, eu quero aproveitar aqui e agradecer a todos que tem dado aquela força no canal aí, valeu? Dado aquela curtida, ser inscrito no canal. Valeu, meu. Mata-mata em equipe. Vamos lá, partiu, cara. Agora você tem permissão de execução. A câmera é muito pesada aqui, ó. Perdemos o controle. Perdemos o controle. Perdemos o controle. Vamos dar uma mudada de arma aqui. Essa daqui é um pouquinho mais pesada, mas de repente a pressão dela seja melhor. Homem feri... Tira-me, tira-me, tira-me. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho um pouco também O que é isso? Solta Vou pegar ele Tem uma aqui em cima A casa é quase Pode O que? Nossa, esse capotou feio, hein? Estou evitando ficar falando para não atropelar o águia do que eu falei. Boa! Cadê? Vant aliado acima. Nosso vant está no ar. Ok. Estamos perdendo. Ataques de mísseis inimigos. Ataques de mísseis inimigos. Vant inimigo acima! Ok. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos lá, partiu Riot agora Mata-mata em equipe Inimigo na passarela Tomamos o controle Estou em movimento Inimigo na passarela Homem ferido Mata-mata em equipe Mata-mata em equipe Vante de assalto aliado a caminho Vante aliado acima Vamos dar uma corrida aqui Vamos subir aqui Vamos voltar, vamos voltar Tá vendo aqui Vai, 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 boa Opa, 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 vem um ali Opa, opa, ah, não Não O que é isso? 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 O que é isso?